Tens o coração, porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão na qual vestou com Daniel Sou eu aquele, o grande eu sou E onde estás, também estou Não disse eu, há muito já Pede, pede, dá-se-vos dar Pede, confere, com fervor Eu custarei o Consolador Quem tem a fé de Abraão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter firme o coração Precisa igualmente crer Sou eu aquele, o grande eu sou E onde estás, também estou Não disse eu, há muito já Pede, pede, dá-se-vos dar Pede, confere, com fervor Eu custarei o Consolador O terremoto e vento após O céu, o fogo e o infundou O rio Elias, minha voz Faz o eterno, voz de amor Sou eu aquele, o grande eu sou E onde estás, também estou Não disse eu, há muito já Pede, pede, dá-se-vos dar Pede, confere, com fervor Eu custarei o Consolador Um certo dia, Estevão viu O céu aberto e viu a mim A pedejado, sucupiu Mas foi fiel até o fim Sou eu aquele, o grande eu sou E onde estás, também estou Não disse eu, há muito já Pede, pede, dá-se-vos dar Pede, confere, com fervor Eu custarei o Consolador Firmado em mim, roche eternal Assim jamais o crente cai Buscai o dono, celestia Que vem da casa de meu Pai Sou eu aquele, o grande eu sou E onde estás, também estou E onde estás, também estou Não disse eu, há muito já Pede, pede, dá-se-vos dar Pede, confere, com fervor Eu vos darei o Consolador Com fervor, com fervor Eu, te amo Mais Espino